Agora do YouTube, aqui o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo algumas novidades depois do segundo dia, acredito que último dia do festival lá no Japão, que parece ter sido bem legal mesmo, o pessoal entra bastante no clima, eles fazem interpretações ali, tem as VAs, atrizes de voz ali do programa do Shadowverse, elas ficam brincando na apresentação, interpretando os personagens e até as pessoas imaginam esses personagens falando através delas, é bem legal como eles fazem isso daí, né? Porque tem horas que a VAs fala normal e tem horas que ela fala com a personalidade do personagem que ela interpreta, que é bem divertido. Além disso, eles fizeram uma espécie de gincanas, né, que as VAs tinham que cumprir algumas provas pra gente ganhar alguns prêmios, né, e esses prêmios são pra todas as contas, então se você tá se perguntando de onde que veio, né, esses 300 de Rupees, 1000 de Vials e um pack de Downbreak Night Edge e um Seer Globe, sim, um Seer Globe, você vai conseguir animar uma coisa, A sua carta é a sua escolha, qualquer uma, qualquer uma que você quiser. Eu geralmente escolheria lendárias porque são as mais raras de você conseguir animadas, né, então uma questão de lógica e de valorização do seu dinheiro, né, você deveria animar uma lendária, né, porque muito dificilmente você vai conseguir tirar uma no pack, exatamente o que você quer. Uma coisa que, sinceramente, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer sem gastar 5000 de Vials, porque meu desempenho no Grand Prix não é lá muito fantástico, né, então você teria que ir bem em duas finais seguidas, ou você teria que ir muito bem em uma final só pra conseguir Seer Globe. Felizmente, deram um Seer Globe pra todo mundo, pra gente ter o gostinho aí de como é ter um Seer Globe, como ter uma lendária animated, né, a sua escolha. Eu prevejo que vai ter muita gente gastando 5000 de Vials depois dessa primeira amostra. Vai ter uma galera querendo fazer um par de alguma coisa, ou ficar em dúvida entre duas e falar, ah, vou gastar 5000 de Vials e fazer mais um. Mas, enfim, a gente ganhou nesse jogo, né, eu assisti inclusive isso, né, foi de manhã, só que a gente não tinha tradução das cartas ainda, né, direito, tinha uma tradução do Reddit, mas eu tentaria esperar. E tinha uma série de anúncios ali, né, um dos anúncios era que, a gente pode ir aqui pro Shadow Version japonês, que aí fica melhor, são anúncios que eles infelizmente não traduziram, gostaria que tivessem traduzido na página do Twitter aí, ó. Aqui era a tela que aparecia de recompensas, tá, que elas poderiam ganhar, elas cumpriram as provas ali, eram perguntas e respostas, desenhar alguma coisa, enfim. Tinha uma série de provas ali, que eram, eu não entendo muito o japonês, mas pelo contexto você conseguia pegar, né. Aqui eles adiantaram algumas informações, eles disseram que vai ter uma, vai ter um grampi especial, com regras especiais, não faço ideia do que seja isso, né. Espero que sejam regras restritivas o bastante pra gente ter, a gente não ter um meta, isso seria muito legal no Grand Prix, seria muito interessante, um Grand Prix de Deck Builders. Mas eu prevejo recompensas muito maiores, porque se eles não anunciaram nenhum brinde a mais, as recompensas super grandes devem estar aqui. Agora, se forem recompensas super grandes pro meta atual, aí eu acho meio complicado, porque eu acho que a galera vai ficar muito puta da vida, assim, né. Eu gostaria, por exemplo, que pelo menos o comemorativo, eu entendo que o intuito do Grand Prix é ser competitivo, mas a promoção de aniversário seria muito ruim, seria um momento péssimo, eles excluírem as pessoas por não vencerem, né, de uma promoção de aniversário na véspera do lançamento da mini expansão. Seria realmente uma ideia meio besta, né, porque é uma grande festa, estão lançando um negócio super polêmico, e aí você fica excluído por causa da sorte que você teve, ou por causa do deck que você tem, isso é muito ruim. Não gostaria que eles fizessem isso, eu gostaria mais que, assim, se um homem pudesse sonhar, né, eu gostaria que os brindes maiores estivessem desvinculados da competição, tivesse esse Grand Prix normal, com o mesmo número de prêmios, só que tivesse tantas regras restritivas que as pessoas teriam que ser criativas nos deckbuildings, né. Eles podem fazer, por exemplo, o Grand Prix só com cartas bronze ou cartas silver, mas a gente vai ter um meta muito parecido, alguém vai descobrir os melhores budget decks e vai spamar eles no Grand Prix, né, não acho que ainda seria criativo o bastante. Eu gostaria de algum tipo de restrição que realmente fizesse com que aparecessem muitas coisas novas e fosse impossível fixar um meta até o fim do Grand Prix. Isso seria muito legal, muito legal de acontecer, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Só espero que eles não prendam as recompensas de aniversário aqui, né, tipo, você só vai ganhar 10 packs de Downbreak Night Edge se você for pro grupo A, ou aí você ganha mais 20 packs se você for pro final, entendeu? Isso eu não gostaria, isso eu acharia bem complicado mesmo, muita gente vai se sentir excluída da promoção. A gente tem um novo concurso de líder aí, né, de popularidade, então é a chance aí pra aquele candidato que você votou e não ganhou, aquele líder que não ganhou, né, por exemplo, você queria quitar pra Shadow como líder, é a sua chance. Se você queria a Heaven e a Alice como líder pra Raven, é a sua chance. Se você queria algum outro líder pra Forest, tem gente falando da Iggdrasil, por exemplo, é a sua chance. A Erin também tinha uma galera, a Erin vai tá muito forte, eu acho, viu, porque a Erin teve muita gente puta que não ganhou, porque a Arya só ganhou por causa da VA, né, da dubladora dela. Então, provavelmente, a Erin é a grande favorita agora ser líder de Forest. Forest, de Sword, a gente tem muita gente querendo votar na Mars, né, Garvan corre um pouquinho por fora, Arthur também, Célia vai vir muito forte, Célia e Mars devem vir muito fortes, até porque é estranho esse efeito, mas antes, por exemplo, não falavam tanto da Mars como líder de Sword, mas depois que ela não ganhou uma arte alternativa nos prebuilds, essa conversa começou a aumentar mais, parece que a galera tá querendo compensar a arte alternativa do prebuild dela, que não veio, que o mundo tava esperando, né, que até então todos os prebuilds eram com artes alternativas, né, depois disso a coisa cresceu, parece que a pessoa tá querendo compensar aí. Tinha gente falando muito da Roland antes, né, não sei, eu acho que ela não deve ter perdido força, não. Sky Fortress como líder seria pros trolls, né, a galera trollaria dessa forma aí. Deve ter Leone das Alexander, talvez, mas eu acho que a Roland e a Mars, a Roland e a Mars e a Célia devem levar isso daí. A gente tem, depois a gente tem o Rooney, Rooney, a Wizards of Oz era muito forte na época, eu gostaria de ver a Unbodied Witch, acharia muito legal ter a Unbodied Witch como líder de Rooney, pelo jeito da voz dela, pelos efeitos na voz dela, pelo lore dela, né, pra esse lance meio de experiência mal sucedida, né, de bruxa inconsequente, que fez uma experiência consigo mesma e se deu mal, acharia muito legal essa existência meio monstruosa como líder, ter uma presença da hora, mas eu sei que isso não vai acontecer, né, provavelmente o que a gente vai ter aí é a Wizards of Oz, talvez a Rooney ou a Ginger, tinha muita gente querendo a Ginger como líder também, tá, mas eu acho que a Wizards deve levar essa, a gente tem em Shadow, Shadow provavelmente a Célia é a franca favorita, embora eu goste muito do Hector, mas muita gente gosta das Célia, muita, muita gente mesmo gosta das Célia, provavelmente deve ser a Célia. A Isha pode correr um pouquinho por fora, aqui e ali, mas eu acho que a Célia vai levar, eu gostaria muito do Hector, mas provavelmente vai ser a Célia. de Dragon, tem uma galera que gostaria de Jebel Rock, eu até gostaria de Jebel Rock também, é, Gerva, Gerva vai vir em Forte, tem muita gente falando bem do Gerva ali, é bem legal, vai ter gente com Seville, Will, God of the Skies, tal, é, os outros, por exemplo, a galera não vai querer ter Lindoworm, porque Lindoworm não fala, né, Lindoworm só ruge, né, então, imagina um líder de Dragon que só tem rugidos, assim, ficaria muito legal, eles teriam que dar uma voz, né, uma voz que o Lindoworm não tinha antes, então, fica meio difícil, né, a Zidarraca também é outra que só ruge, né, então, ficaria meio complicado. Zintra, pode entrar forte, Zintra, eu aposto em Zintras, ou Seville, talvez, pra líderes, né, Jebel Rock seria bem legal, e o Gerba também, mas eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, que pelo público aí a gente deve ter Seville ou Zintra, embora o Gerba seria bem interessante aí como líder também, e o Jebel Rock seria algo totalmente inusitado, porque seria o primeiro monstro líder aí de Dragon, né, e puta, um Dragon líder de Dragon, né, é tudo a ver com a classe. A gente tem Blood depois, é Blood e Azazel, a galera que não conseguiu seu Azazel votado não esqueceu disso, então Azazel deve entrar forte aí, a Vayner já é líder, né, então, isso pra quem tá querendo o Azazel como líder pode ficar tranquilo, que a Vayner já é líder, né, a Vayner seria a franca favorita se ela não fosse líder, sempre, sempre é, inclusive até vai ter gente querendo votar nela alternativa, se tivesse pra votar em 5 venas o pessoal votaria, é impressionante como tem carisma essa personagem, vamos ver, Carabosse pode talvez entrar como líder, tem gente que gosta da Beast Dominator, Queen Vampire, Blood Mary, vai ter uma galera que vai querer o spawn, acho legal o spawn também, embora, infelizmente ele não tem uma voz meio, é, não fale, assim, o Psyrna é legal também, Psyrna é a Beast, eu sinceramente não gosto muito do Azazel, mas eu entendo que a galera gosta do Azazel, até porque Azazel, por exemplo, era, tem o lance, os bundles dele pras mulheres, e também tem o lance, peça de combo, né, geralmente quando Azazel entrava na mesa, ele tava anunciando seu fim, mas isso é legal também, pra galera que jogou bastante Azazel, ela vai gostar disso daí, que mais, vamos ver, a gente teve a Beast, a gente teve Psyrna, é, de resto eu acho que a Beast é Psyrna, mas provavelmente favorita, favorita, eu acho que é o Azazel dessa vez, tá, vai ter uma galera votando forte na Carabosse também, mas eu acho que o Azazel ganha, aí a gente tem de Heaven, Heaven eu gostaria muito de ver, Reveninite, Reveninite não, é, Reveninite também, mas principalmente o Reveninahegis, né, Reveninahegis eu gostaria muito de ver como líder, mas ele também não deve ganhar, né, a gente deve ter a Aether of White Wing, alguma Jeans, alguma das Jeans, provavelmente a Bacon, né, a última Jeans aí que colocaram, Snow White pode aparecer também, eu acho que tem muita, muitas das menininhas de Revenin aí não viraram líder e a galera vai votar, provavelmente, mas eu gostaria de ver o Reveninahegis, nessa eu não tenho muita, é, um palpite muito bom, porque por exemplo, teve a Lexiel, né, que o pessoal gosta bastante, que saiu agora, mas parece que tá meio divididas as opiniões de Reveninahegis. Em Porto, a gente vai ter uma briga muito forte entre Orcs, Zuei e... Orcs, Zuei e a Deus Ex Machina, principalmente, né, e Spinara talvez, mas Deus Ex Machina deve levar uma larga vantagem, tinha muita gente querendo Deus Ex Machina antes. Vamos ver se isso mudou, né, eu, eu particularmente gostaria do Noa, né, acho que o Noa seria interessante aí, mas Orcs também acho legal, acho legal a Zuei também, qualquer líder de Porto que vier, eu acho interessante, todo mundo envolvido nesse lore ali de... de... de Fui Ferrado pelo Lloyd, né, que é um personagem lá que criava os Puppets de maneira desumana ali pra concorrer com o criador da Orcs, qualquer um deles aí, eu acho que fica legal, e a história é mais dark do Porto, isso eu acho muito legal também, né. Eu gostaria do Noa, porque o Noa tem poucas chances, né, de... nos próximos eventos ele conseguir, né, tem bastante waifus, por assim dizer, em PortalCraft, né. Mas enfim, vamos ver o que acontece aí. E, bom, a gente já falou da promoção de aniversário e tal, aqui eles falaram, fizeram mais um teasing ali da... da... do lançamento da mini expansão, falaram que a gente vai ganhar alguns Packs de graça, não falaram quantos. Como eles estão ocultando o número, eu não acho que deve ser óbvio, eu não acho que devem ser 10, porque seria totalmente anticlimático eles ficarem fazendo um mistério em volta do número de Packs e darem só 10. Talvez eles deem 20, tá, eu espero algo, eu acho que deve ser algo como 20, né. Se eles derem algo a mais do que isso, aí realmente vai ser uma coisa pra marcar... é... marcar a história mesmo do Shadowverse ali, talvez até algo pra dar esperança em expansões futuras. Imagina cada um ganhar 50 tickets, por exemplo. Então, assim, a mini expansão não só vai ser uma oportunidade de você ganhar novas cartas, como também de completar as cartas antigas. Aí seria bem legal, mas eu não tenho esperança de que vai ser mais que 20, não. E agora, finalmente, a gente vai pras cartas novas aí, né, a lendária de Blood. Eu acho bem interessante a lendária de Blood, porque ela entra... Ela é um drop 3, você fala assim, mas Andrei, ó, eu ponho ele em jogo, eu... Quando eu ponho ele em jogo, né, 3 mana, 3, 2, os status estão ok, um pouquinho mais agressivos do que o normal, mas ok. Infelizmente, ele troca mal com o drop 2, mas paciência. Põe um Blood Moon na sua mão. Blood Moon é aquela carta, aquele amuleto de 3 de mana, 4 de countdown, que deixa você na Vengeance, tá? Então, você está na Vengeance, independente do número de vida que você tem. A Vengeance foi ativada pelo amuleto e naquele countdown. O que que é interessante aqui? Primeiro, que o amuleto, ele não... ele vem com o corpo. Você vai falar assim, pô, Andrei, mas Blood Moon só jogava em Control Blood que está ali embaixo. Tudo bem, concordo. Não é isso que vai fazer o Blood jogar com o Control agora? Provavelmente não. Provavelmente não vai ser isso. Vengeance Blood vai flertar muito menos com o perigo. Tá, beleza, mas Andrei, a gente vai ter que descer o amuleto. Sim, vai ter que descer o amuleto. Só que assim, ele está um pouquinho... ele é um pouquinho mais fraco do que, por exemplo, a Vênus, né? A Vênus fez o amuleto que eu esqueci o nome agora, que foi nerfado, gente. Forge nunca mais encontrou jogo depois disso, que é 4 mana. Ele joga aqui no amuleto a zero, porque você joga duas cartas e compra uma terceira, né? Você joga duas ou três cartas, eu acho. É três cartas naquele turno e você compra uma carta. Então, é alguma coisa festival, eu acho. Harvest Festival, acho que deu ser isso. Enfim, essa carta aí, ela... Então, ela entrou justamente por ser 5 mana 4, 5, né? O custo dela é exatamente os status, beleza? Ela não perde status por causa disso. Ela gera o amuleto a zero, né? O que é excelente pra combos, excelente pra forced, né? É uma carta a zero e é uma carta que compra cartas a zero. Ela ocupa espaço no board, mas de qualquer forma, ela é a Stepple no mid-range Forge, por exemplo, e no Control Forge também, como o Draw. Aqui a gente tem o Waltz, né? Que ele é um pouco parecido aí com a Vênus, né? Mas, mas ele não reduz o custo do amuleto. Você vai falar, pô, então é pior. É difícil falar, por quê? É um amuleto muito mais poderoso do que o amuleto que a Vênus dá. Colocar o Bludge na Vengeance é grande, porque as cartas, geralmente, em Vengeance, elas estão compensando o risco de você ter 10 de vida. Se você entra a 110 de vida, você tá relevando muita vantagem. O fato de você levar um corpo, um follower, ao invés de um amuleto no 3, faz com que você tenha uma consistência de olho muito melhor do que se estivesse levando amuleto. Porque imagina, você tá precisando segurar um agro, né? E você tá com o amuleto na mão no 3 ao invés de um corpo. Você põe o corpo, segura, troca e põe o amuleto na melhor hora depois. Isso é bom de se fazer, entendeu? Você não vai precisar pôr esse amuleto no seu deck. Então, você vai ter corpo no lugar do amuleto. Isso é muito bom. Outra coisa, ele entra no early game. A Vênus, você tem que jogar lá no 5. Seu turno 5 é muito mais importante do que o seu turno 3 em termos de virada de jogo. Você colocar um follower que só tem o status dele, não troca 2 pra 1 ou nada disso, é meio ruim. Agora, esse cara aqui entra antes do turno de definição. Se a gente tiver uma blood, um drop 4 de blood, que seja gold, entrando como 2 pra 1, essa pode ser a curva perfeita. Ele no 3, joga o amuleto pra mão. Ela no 4, né? Troca 2 pra 1. E aí, o interessante é o seguinte, ele tem outra habilidade aqui. Toda vez que ele... Ah, isso é legal, hein? Olha, eu não vi isso. É melhor do que eu pensava. Porque, ó, antes as palavras que tinham aqui, é que quando você descesse ele, se tinha uma blood moon em meio... No jogo, ele poderia já entrar evoluído. Mas é o contrário. Toda vez que um blood moon entrar em jogo, você evolui esse follower. É muito forte, na verdade. Ó, assim, eu tava só olhando o lance de ele gerar uma blood moon. Tá? Agora, por exemplo. Isso aqui, no turno 4, por exemplo. Você pode descer o seu blood moon. E aí você evolui ele sem pagar ponto de evo. O que isso significa? Se você tem outra coisa na mesa, você pode evoluir essa outra coisa. Aí você pode trocar 2 pra 1. Ele evolui for free. E ele evolui full stats. Então, assim, ele troca como 5, 4. É claro, ele vai ter que passar um turno na mesa. Mas o que... Que carta que ele começa a aparecer aqui? É uma carta que você vai querer matar, né? Porque, basicamente, a carta que precisa pra despertar, ele tá na sua mão. Seu oponente sabe disso. Seu oponente sabe que no próximo turno, muito provavelmente, você vai descer essa carta, né? Vai descer essa blood moon. E você vai despertá-lo. Você vai evoluí-lo, né? O seu oponente, ele percebe isso daí. Essa carta tá parecendo com a Mars. Então, é uma carta com um Lord presumido. Mate ou ela fica bem pior. Então, basicamente, ela se parece, nesse sentido de urgência de matar, com a Mars, né? E, às vezes, você nem pode estar querendo... O seu plano não pode nem ser evoluir essa carta aqui. Mas o seu oponente vai correr pra matá-la. Isso é bom. Ele torna removal aqui. Então, é uma carta muito boa, exatamente na zona de jogo que Blood precisava. E eu tava respondendo um comentário do Thales, esses dias aí, que tava me perguntando da situação de Blood. Eu tava falando que, justamente, tava faltando uma carta pra... Nesse early game aí, né? Pra, nos turnos de Evo ali, essa carta fazer diferença. Essa é uma carta que pode fazer diferença no turno de Evo. Embora você não tenha esse lance de trocar 2 pra 1, ela evolui for free com o amuleto que você põe, que vai ser super útil no futuro, né? Seu turno 5 vai ser muito forte. Se você tiver duas coisas na mesa, né? Você pode evoluir alguma outra coisa que você pôs na mesa. Sempre tem a possibilidade de você, por exemplo, descer um Goblin ou um Drop 1 junto, né? Aí você evolui esse Drop 1. Esse outro evolui também junto, né? E aí você troca duas coisas, enfim. Porque ele economiza seu ponto de Evo. Outra coisa que ele pode ser numa build mais agressiva, né? Ele pode bater Face, porque ele tá na mesa, né? E ele vai bater 5. Seu oponente sabe que ele vai bater 5. Isso não evita que você evolua, né? Alguma outra carta. Você pode descer Gift for Blood King, por exemplo. Que é custo 0, não é custo 1. E aí você evolui o seu morcego pra matar o morcego dele, por exemplo. E bate 5. Você tem uma 3-3, uma 5-4. Já bateu 5, né? Então, é bem interessante essa carta, tá? Eu acho que é o que o Bludge precisava. Só gostaria de ver um Drop 4 pra Bludge também. A gente aumentaria essa consistência de early do Bludge. Que é a principal fraqueza. A outra fraqueza que a gente tem, né? São os Burge Pears. Mas o Bludge conseguindo segurar bem, né? Outras explosões de mid-game ali com essa carta. E talvez com uma outra carta, um Drop 4 que troque 2 pra 1, né? A gente pode ter aí um Control Blood, um Vengeance Blood surgindo, né? E com a próxima expansão, o suporte que tiver. Porque late-game nunca faltou pra Bludge, né? A gente tem... As próprias serpentes de Tempest of Gods, né? As Maelstrom Serpents. São late-game consideráveis. Agora que a gente não tem Barra Mute e Temis de Cree no meta, por exemplo. Porque 8 mana, se você tiver na Avengers, e que no caso desse amuleto você pode estar, você enche a sua mesa de 5-5. Se você tem um amuleto na mesa, você 4-5-5. Se você não tem um amuleto na mesa, são 5-5-5. Você vai estar com Letal na mesa, né? Outra coisa que a gente tem boa de late-game é o Abyss. O Abyss ainda... Ele foi bem nerfado e tal, mas ele não deixou de ser uma carta boa. Ele é um bom finish. É um excelente finish, na verdade. Se você conseguir abrir a porta, ele conecta 11 e 13 evoluído, né? Então, é bem forte ainda. A gente tem Emeraldas, se você estiver na Vengeance também. Aqui você vai estar muito mais consistentemente na Vengeance. Isso é legal que substitui também a Belfagor, né? Todo mundo estava se perguntando o que seria do Vengeance Blood sem a Belfagor. Agora a gente sabe, tá? Pode entrar em Vengeance Blood essa carta aqui. É claro, um amuleto no turno 4 é um pouquinho complicado. Mas se ele fica na mesa, por exemplo, né? Pode realmente ter um... E você tem um Gift for Blood King bastante drop zoom, por exemplo. Você pode casar alguma outra coisa, evoluir essa outra coisa pra remover algo da frente dele. Ele bate 5, né? Então, pode ficar bem forte. Isso daí pode ficar bem agressivo esse Blood aí. Eu me detive falando bastante da carta de Blood porque a carta é muito interessante. Outra carta que é bem interessante é a carta de Dragon também. A carta de Dragon é 8 mana, 7-7, Ward. Deu o seu líder o seguinte efeito. Toda vez que você jogar um não follower, ou seja, pode ser spell ou pode ser amuleto, cause um de dano no enemy leader. Esse efeito dura até o fim da partida. E ele dura até o fim da partida e ele não está falando que não é stackable. Então, é stackable. Então, se você descer 3 desses daí, você vai causar 3 de dano pra cada carta que não seja follower. Isso é tudo que o Marduk queria ser. Então, ele tem o Orge, o Marduk não tem. Então, ele tem um efeito forte. Ele se defende no momento que você descer esse efeito. Ele parece com o Silver Blade Golem nesse sentido, né? O Silver Blade Golem faz a mesma coisa. Ele tem um efeito... Não a mesma coisa, óbvio. Mas ele tem um efeito forte de dano. Mas ele, no momento em que ele desce no jogo, ele segura pra você poder aproveitar o próximo turno desse efeito de dano. Ele não desce com um corpo assim, ó. Se tiver dano na mesa, vai passar tudo. Não. Ele desce, tanca o dano que tá na mesa, o dano que possa vir na mesa, pra no próximo turno você aproveitar os efeitos. E se ele morrer, né? Você não perde esses efeitos. Ele é muito melhor do que o Marduk. Então, é muito complicado, assim. Tudo bem, tendo que a carta de classe é geralmente superior a cartas lendárias. Mas por que fazer um Marduk se o Dragon vai ter isso, né? Eu acho que foi meio equivocado aí. É claro, é óbvio que eu vou tentar, né? Porque eu tenho obrigação de tentar. Porque eu tirei três Mardukes e tirei três Lindoworms. Eu tenho obrigação de tentar fazer um Marduk Lindoworm Dragon Plate, né? Eu tenho obrigação de fazer isso. Porque com os três, né? Por exemplo, vai. Eu desci esses três Dragon Plates. Tô lá pro late game. Agora tô causando três pra qualquer carta que seja extra ali. Vou ter bastante draw, bastante cartas de draw e tal. Ali, spell de draw. Vou causar três pontos de dano por cada spell. E aí eu vou comprando, cavando no deck até encontrar o Marduk. Vou ter também aquela carta que vai gerar os Nests, por exemplo, né? De Dragon. E aí eu desço. Marduk mais três Nests. Isso vai me causar o quê? Quinze de dano. Né? Quinze de dano é quase one turn kill. E quinze de dano não é... Se o seu plano A falhar, né? O plano do Marduk, o seu plano B, Lindoworm, funciona. Mas ele é muito melhor que Lindoworm, né? Porque basicamente ele causa quinze de dano. É um combo de quatro cartas. Sim, é um combo de quatro cartas. Mas desta vez... Desta vez... É um combo de quatro cartas que quase mata o seu oponente. Marduk sozinho era um combo de quatro cartas que causa seis. Agora a gente tem um combo de quatro cartas que quase mata o seu oponente. Então pode ser que funcione com o Marduk como finisher. Mas ele sozinho, por exemplo, você pensa por uma outra ótica. Vamos pensar que a gente não precisa do Marduk, né? A gente não vai usar o Marduk. Essa carta aqui, sozinha, essa carta aqui, com quatro spells são doze de dano. Ele já pode ser um finisher do deck. Na verdade, assim, eu entendo que a melhor lista... É claro que eu vou tentar porque eu tenho o Marduk. Mas a melhor lista que eu vejo, nesse caso, nesse deck, é uma lista Lindoworm. Com ele pra colocar o oponente no alcance do Lindoworm. Ou com uma condição de finishing alternativa. Já que você vai ter bastante spells e bastante amuletos no deck. É isso que eu vejo acontecendo, tá? Esse cara aqui é suporte pra Lindoworm. E Lindoworm deve começar a jogar, hein? Talvez Lindoworm suba lá pra tier 2. Essa carta aqui é forte. Essa carta aqui é bem forte. Isso daqui, esse Dragon Plate Warrior, por exemplo. O cara pode trombar tudo que ele quiser nessa carta aqui. Porque olha, oito mana, sete sete ward. Já não é fraco. Com um efeito desse, é muito, muito bom. Então eu tanco o dano agora. E no próximo turno eu posso te burstar até te matar. Ah, você ficou com uma mesa grande e eu não posso te burstar? Friends of Drake. Ah, depois do Friends of Drake eu posso ter uma porrada de spell. E depois do Lindoworm. Ficou forte. O late game ficou forte. Então, assim... Acho que essa carta vai jogar e vai jogar muito. Vai jogar no Lindoworm. E Lindoworm deve subir algumas posições no tier ali. Não acho que vai ficar tier 1, né? Mas pode, talvez, entrar no tier 2 aí em alguma lista aí só por causa dessa gold. Dependendo da lendária de dragon que a gente tiver aí... Ah, rapaz. Se for suporte pra Lindoworm de novo... Vixe, vai ficar muito bom. E é claro que eu também vou ter que tentar isso daqui no meu burn, né? Meu burn dragon junto com gerva. Porque isso aqui no meu burn dragon com gerva deve ser interessante também. Mais um de dano pra cada carta que você dispel. Tem uma porrada de spell no meu burn. Imagina o board clear que eu jogo ali que... 5 mana, 2 em tudo. Isso aqui é 5 mana, 2 em tudo. 5 no cara. Mais 5 do jargon. É um absurdo esse troço aqui. É bem interessante. Não é uma mistéria, né? A mistéria, ela causa dano também... Ela aumenta o dano de todas as spells, né? Mas isso aqui é interessante porque também serve pra muletos, né? E estaca, né? Eu achei bem interessante. Suporte pra Lindoworm. Dano direto pra dragon. Gostei bastante. É um novo arquétipo, né? Um arquétipo que ainda não funcionou, né? Tem dois tipos de arquétipos. Três, aliás, né? Tem o meu burn, né? Tem um spell dragon. E tem o Lindoworm também. Tem até suporte pras duas lendárias de Downbreak Night Edge. Gostei bastante dessa carta. Acho que deve jogar bem aí. E deve trazer um... Finalmente um novo arquétipo pra dragon, né? Que... Que seja até mais relevante do que o ramp atualmente é. Eu fico bem feliz porque eu tava de saco cheio de ramp já. Então basicamente é isso. Essas são as novidades, gente. Ah, outra coisa, uma dica que eu vou deixar pra vocês. É que tem uma menina que ela tem uma porrada de lendárias aqui, né? No YouTube, né? Eu vou deixar o link pro vídeo dela na descrição do vídeo, né? Ela não tem todas, mas ela tem bastante pra vocês terem uma ideia. Ela não tem a... A maior parte daquelas que eu queria tirar dúvida, né? Que seria a Iktar, por exemplo. Eu queria ver a Spinaria Animated, né? E aí... Basicamente, né? Eu não tenho essa versão animada pra ver, né? A Spinaria, ela pisca, por exemplo. Que é bem legal. Mas tem outras cartas que vocês podem tirar dúvida, né? Ela deixa na descrição do vídeo dela ali os tempos que você tem que olhar pra cada carta, né? Então dá uma olhada lá. Pode te fazer aí... Dá uma clareada, né? Se você está em dúvida, como eu, o vídeo vai te esclarecer. Se você não estava em dúvida, veja o vídeo pra você ficar em crise existencial. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.